Olá, boa noite. Imunização segura. Hoje o Panorama vai tirar dúvidas sobre a vacinação contra a febre amarela. Saiba como a doença é transmitida e os cuidados para evitar o contágio. Veja também, Executivo e Legislativo travam batalha na Justiça para votar projetos sobre adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal. Conheça o funcionamento de uma estação meteorológica e entenda como é feita a previsão do tempo. Veja ainda os gols que fecharam a quinta rodada do Gauchão. O governo do Estado espera derrubar a liminar que suspendeu a votação hoje na Assembleia do projeto que autoriza o Estado a aderir ao regime de recuperação fiscal da União. O recurso foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. A proposta, que vem sendo discutida desde o fim do ano passado, não entrou em votação nas sessões extraordinárias convocadas durante o recesso. A liminar do desembargador Luiz Felipe Brasil Santos acirrou ainda mais as discussões entre governo e oposição. Não teve votação na primeira sessão ordinária do ano na Assembleia, mas o projeto do governo para a adesão ao regime de recuperação fiscal dominou as discussões no grande expediente e nas falas das lideranças. Pela manhã, a mesa diretora decidiu não colocar em pauta o projeto que hoje tranca a ordem de votações, conforme a decisão liminar do Tribunal de Justiça. A liminar não fala em suspender o artigo 62, fala só em tirar da ordem do dia, de hoje especificamente. Isso é o que está posto na liminar. Então, em tese, o artigo 62 não está suspenso e segue trancando a pauta igualmente. O governador José Ivo Sartori, em evento da Expo Direto, criticou o pedido de mandado de segurança para impedir a votação feito por quatro deputados da oposição. Juliana Brizola, do PDT, Pedro Ruas, do PSOL, Tarcísio Zimmermann e Estela Farias, do PT. O executivo recorreu da liminar no Supremo Tribunal Federal. Nós não vamos deixar que as briguinhas ideológicas tranquem o progresso do Estado. A sociedade não suporta mais isso. O governo está equivocado, como estava já ao encaminhar para cá um projeto onde queria autorização para aderir a um contrato que não mandou para a Assembleia. Como é que pode? Nós somos legisladores e fiscalizadores. Nós não podemos autorizar a adesão a um contrato inexistente, ou que não conhecemos. E é nesse sentido que buscamos o judiciário. A expectativa do governo é pela decisão favorável do STF. A mesa diretora da Assembleia também recorreu da decisão na Justiça Estadual. O grupo de líderes e a mesa podem se reunir amanhã pela manhã e marcar votação para a tarde. A situação critica a interferência entre poderes. A oposição diz que cobra que se cumpra o regimento. Nós temos sim um defeito de origem nesse projeto, que é a sua formalidade, que não cumpre os requisitos regimentais da Casa. Tudo aquilo que tiver de recursos regimentais, que possam evitar que esse projeto seja aprovado, nós temos dito de forma muito transparente que usaremos. Novamente estamos usando. Lamentamos esse encaminhamento que a oposição deu mais uma vez, judicializando uma matéria que precisa ser aprovada, e por competência no poder legislativo, mas como eles têm feito sempre, sempre algum mecanismo para postergar essa votação. Nós estamos bastante esperançosos e trabalhando bastante para que possamos reverter essa decisão e caçar essa liminar para que possamos voltar à normalidade. E os brasileiros ganharam mais alguns dias para não ficar de fora da transição da TV analógica para digital. Mas para quem ainda não tem o sinal digital em casa, é bom se apressar, viu? Porque os kits de conversão já não são mais tão numerosos como antes. E o dia 14 de março, nova data para o desligamento do sinal analógico, é já na semana que vem. Na casa do seu José Acelio, o sinal já é digital. Ele instalou o conversor e a antena no quarto para poder ver melhor as novelas e os filmes que tanto gosta. Melhorou muito, porque as outras antenas tinham muito chuvisqueiro. Essa aqui não tem nada, dá uma imagem limpa, clara, em todos os canais. É quase que nem essas pagas aí. Os equipamentos, o seu José buscou em um dos 136 pontos de distribuição do Estado. Pessoas de baixa renda que são ou que já foram atendidas por programas sociais do governo, têm direito aos kits com conversor, antena e controle remoto. É só ligar para o telefone 147 com o CPF ou número de identificação social em mãos e, então, marcar a retirada no local mais próximo. 90% da população já estava preparada em 31 de janeiro, mas a gente ainda tem o residual de algumas pessoas que precisam ainda fazer a conversão. Então, temos ainda em torno de 70 mil kits gratuitos a serem entregues. A gente alerta a população para não deixar para a última hora, não deixar para 14 de março. Passamos a ter, então, uma televisão com mais qualidade de som e imagem. A gente costuma dizer que é uma televisão com qualidade de cinema, mas também é uma televisão interativa. É possível, então, ter jogos e aplicativos. É uma televisão que é inclusiva, porque é possível ter libras e audiodescrição e também uma televisão que tem mobilidade. Eu posso assistir televisão não mais só no aparelho de televisão, mas também no tablet, no celular. Alberto veio buscar o seu kit e assistir a uma aula de instalação. É preciso preparar a antena e ligá-la ao conversor digital. Depois, três cabos devem ser conectados entre o conversor e a televisão. Por último, com o controle remoto, realizar a busca de canais. Esse último passo pode ser realizado com frequência, pois novos canais podem aparecer. Só uma correção, 14 de fevereiro é que é na semana que vem, 14 de março. Data, nova data, para o desligamento do sinal analógico vai demorar um pouquinho mais. É em março, demora um mês ainda. E uma notícia da polícia agora, a polícia que prendeu três suspeitos de envolvimento no roubo a um carro forte hoje na Serra Gaúcha. A rodovia onde o crime ocorreu foi liberada agora há pouco. Veja essas e outras notícias no resumo do dia. O carro forte foi atacado durante a manhã, quando trafegava pela BR-470, perto do município de Monte Belo, na região da Serra. Segundo a polícia, os assaltantes ultrapassaram o veículo para forçar a sua parada e romperam a blindagem com uma metralhadora. Depois, usaram explosivos para acessar o compartimento do dinheiro. Na fuga, os bandidos trocaram tiros com a polícia e chegaram a fazer uma pessoa refém. Mas não há informações sobre feridos. Alguns suspeitos conseguiram fugir para o Matagal de Monte Belo do Sul, onde a polícia ainda faz buscas. A metralhadora foi apreendida junto com fuzis, munição e dois carros. Lançada no Palácio Piratini, a 19ª edição da Expo Direto. Este ano, a Feira do Agronegócio, realizada em Não Me Toque, no norte do estado, acontece entre os dias 5 e 9 de março. Mais de 500 expositores vão participar do evento, ofertando os serviços e as novidades da tecnologia no campo. A meta é superar os números do ano passado, quando 240 mil pessoas visitaram a feira e foram fechados mais de 2 bilhões de reais em negócios. Tradicionalismo gaúcho na beira da praia. Centenas de cavalarianos percorrem o litoral do estado na 34ª edição da Cavalgada do Mar. Ela começou ainda no fim de semana, em Torres, e vai até sábado, quando o grupo chega ao Balneário de Dunas Altas, em Palmares do Sul. Ao longo dos 200 quilômetros do trajeto, a expectativa é reunir cerca de 5 mil cavalarianos. A cavalgada está no livro dos recordes como o maior evento festivo do homem a cavalo no mundo. Ainda hoje, vejo os gols que fecharam a 5ª rodada do gauchão. E depois do intervalo, as orientações sobre a vacina contra a febre amarela. A gente já volta. Mais de 20 mil doses da vacina contra a febre amarela já foram aplicadas em Porto Alegre esse ano, segundo o Ministério da Saúde. É o triplo do contabilizado em janeiro de 2017, quando foram registradas cerca de 6.500 imunizações na capital. Um aumento que evidencia a preocupação com o surto da doença em outras regiões do país. Mas como a febre amarela ainda não circula aqui no Estado, a recomendação é que apenas pessoas que vão viajar para as zonas de risco tomem a vacina. No Rio Grande do Sul, não há vacina fracionada contra a febre amarela. Somente a dose completa. Chega a 70% o percentual de gaúchos vacinados e, portanto, imunizados para a vida toda, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Quem não fez atenção para o prazo necessário para garantir o efeito e a proteção. A vacina deve ser feita 10 dias antes do embarque para locais de risco ou que exijam a vacinação. Esta infectologista também explica que efeitos colaterais graves são raros, mas é possível reações pós-vacina. Os efeitos colaterais, assim, mais não nocivos, digamos assim, seria, pode fazer três dias após a vacina, um quadro de dor de cabeça, dor no corpo e uma febre baixa. Ou também dor no local da vacina. No posto da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no aeroporto Salgado Filho, as filas reduziram bastante. É que muita gente sem viagem internacional marcada buscou o serviço nas últimas semanas registrando mais de 500 emissões de certificado internacional de vacinação por dia. Desde 1º de fevereiro, é preciso agendar pelo site da Anvisa em horários das 8 às 2 da tarde. Foi o que fez a Suzana, que é agente de viagens, e vai para Cancún, no México. Em 2012, a vacina, só que eu não precisei, eu fui até bonito, não precisava da internacional. Agora eu estou indo para o Caribe, na América Central, com um grupo de 32 pessoas, e eu vim trocar o certificado. Cheguei aqui, acho que 15 minutos antes, por ordem de chegada, por horário, fiquei na minha e deu tudo certo, foi muito rápido. O posto está trabalhando com duas filas, respeitando os horários de quem tem agendamento, mas também atendendo quem não conseguiu marcar pelo site e tem passagem comprada para as próximas 48 horas para países que exigem a certificação. É importante salientar que a gente só vai emitir esse certificado para o país que exige. A gente não vai emitir para ir para o Rio de Janeiro, para ir para um país que não está na lista da Organização Mundial de Saúde, até porque a gente não vai conseguir fazer para todas as pessoas sem necessidade. A principal procura aqui tem sido para viagens a países da América Central, Austrália, Indonésia e África. A lista completa dos locais com a exigência está no site da Anvisa. Além do aeroporto Salgado Filho, também há postos em Uruguaiana e Rio Grande. Apesar do Rio Grande do Sul não ter um surto de febre amarela, a gente viu aí na matéria que a preocupação é grande. Por isso, agora vamos tirar algumas dúvidas sobre a doença e a vacina que protege contra ela. Estamos recebendo aqui no estúdio a diretora do Centro Estadual de Vigilância e Saúde, Marilina Bersini. Boa noite. Boa noite. Obrigada pela presença aqui. Tem motivo para preocupação aqui no Rio Grande do Sul ou é um exagero essa procura nos postos com filas aí de duas horas pelo menos? Exato. Não há motivo para maiores preocupações, visto que nós não temos nenhum caso de macaco morrendo por febre amarela e muito menos caso confirmado da doença em seres humanos aqui na população. Então, nós não temos esse risco no momento. Hoje também saiu uma notícia de que teria sido confirmado o primeiro caso de febre amarela urbana lá no município de São Bernardo do Campo. Essa informação foi confirmada pelo Ministério da Saúde? Não, foi desmentida porque, por enquanto, todas as evidências apontam para ser casos de febre amarela silvestre. São os casos que as pessoas adentram a mata ou moram ou trabalham ou estão fazendo eculturismo e entram na mata sem vacina e acabam sendo contaminadas pelo vírus através da picada do mosquito. Então, esse caso, ele foi considerado, foi dito que se poderia ser urbano que a pessoa não viajou, porém, ele trabalha na área rural desse município. Então, agora estão sendo feitas as investigações para realmente afastar essa possibilidade, visto que caso de febre amarela urbana na cidade não aconteceria só um. Havia muitos casos. E seria mais sério também, né? Muito mais sério. Certo. Hoje a gente também conta com uma participação especial aqui nessa entrevista porque a gente foi para as ruas ouvir as principais dúvidas da população. Vamos conferir uma delas. Queria saber se todas as pessoas podem fazer ou se é restrito a um certo grupo de... se é para todo mundo, assim, criança, adulto, idoso. Alguma restrição, Marilina? Olha, essa vacina é recomendada a partir dos 9 meses de idade até os 60 anos incompletos. Ou seja, 59 anos, 11 meses, 29 dias. Por quê? Porque acima de 60 anos as pessoas podem ter alguma doença que contraindique a vacinação. Então, a pessoa que tem 60 anos ou mais deve procurar o seu médico, verificar a necessidade. Principalmente se vai viajar, porque fora disso não tem urgência, né? Então, passar pelo médico para avaliar a sua saúde, ver se tem indicação. Aí tem que levar a indicação lá para o posto de saúde. Exatamente. Porque tem a vacina, como qualquer vacina, não está isenta de efeitos colateais. Então, se a pessoa está tratando câncer, se ela tem imunodepressão, vai as situações, né? Que principalmente acima de 60 anos, mas em qualquer idade, ela tem que passar pelo médico. A gestante é uma contraindicação, né? Porque ela está em fase de gestação e esse vírus é um vírus atenuado, pode causar problemas para o feto. Outra contraindicação é a amamentação. Não é contraindicação, é que tem que suspender durante 10 dias, né? Então, se não é necessário, é bom adiar a vacinação. Principalmente aqui no Rio Grande do Sul, onde a situação ainda está tranquila. Está muito tranquila. E a outra contraindicação é a pessoa ser alérgica, alergia grave ao ovo, porque ela é feita na proteína do ovo. Então, se a pessoa tem um choque anafilático, uma doença alérgica grave, ela também não deve receber. Vamos agora, então, a outra pergunta do público. Eu já fiz essa vacina da febre amarela. Eu queria saber qual era o tempo de duração, se é uma vez só ou se precisa tomar de tantos em tantos anos. Dúvida muito comum aí se era fracionado, não era? Quanto tempo vale? Bom, nós não estamos trabalhando com vacina fracionada, porque aqui a gente não está com situação de surto. E nem no passado era fracionada, sempre foi integral. Sempre foi integral, exatamente. Foi o último ano que nós tivemos problema, foi 2008, principalmente 2009. Naquela ocasião, não havia essa indicação de vacina fracionada. Então, se usou dose total, dose completa. E havia uma recomendação de revacinação a cada 10 anos. A primeira dose, cada 10 anos, aplicava um reforço. Isso caiu, porque os estudos mostraram que não é necessário. Então, não sendo necessário, a resposta é assim. No momento que a pessoa faz uma dose de vacina, ela está imunizada para o resto da vida. E existe algum risco caso a pessoa refaça a vacina num curto intervalo de tempo, por não lembrar, por exemplo, que já tinha tomado? É. Existe alguma possibilidade de alguma reação um pouco mais forte da vacina. Isso também foi um motivo para cortar a questão do reforço. E tem mais uma dúvida do público? Vamos ver qual é. Como tem muita febre amarela lá para o São Paulo, do lado lá para cima, e eu queria saber se existe algum risco de a gente pegar aqui mais para o sul, que é em cima da serra, onde tem muita árvore, muitos animais, tudo mais assim. É, está sendo estudado, né? Como é que a transmissão está se fazendo para os estados do sudeste, que é uma doença que era da Amazônia, né? Da região de Matas. Então, nós aqui nesse momento, nós estamos bastante longe, né, do São Paulo, tem todo o estado de Santa Catarina e Paraná, entre nós e São Paulo agora. Nós estamos aqui relativamente protegidos, né? Nesse momento a gente não vislumbra esse risco, né? E, de qualquer forma, o Rio Grande do Sul está na área de vacinação, então, as pessoas que ainda não recebem a sua dose, podem com calma, durante todo esse ano, não procurar, com tranquilidade, não precisa entrar em fila, nada. A não ser as pessoas que vão viajar para a área de risco, essas podem procurar. O restante, quem ainda não recebeu a vacinação, pode calmamente fazer e se proteger para o outro ano. Lembrando que os macacos são sentinelas aí, eles avisam quando a doença está chegando perto, nada de matar os macacos. Perfeitamente. O macaco, ele é tão contaminado quanto nós, pelos mosquitos. Então, eles são sensíveis, eles começam a adoecer e a morrer antes que o ser humano. Então, por isso é importante preservar, porque eles são o sentinela da presença do vírus. Certo. Marilina Bersini, diretora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, obrigada pela sua presença. A gente que agradece a oportunidade, estamos sempre a postos para esclarecer o público. Obrigada, boa noite. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para amanhã aqui no Estado. E saiba como funciona uma estação meteorológica. É daqui a pouco. Todo dia aqui no Panorama, a gente mostra a previsão do tempo, não é? Mas você já parou para pensar em como ela é feita? A reportagem da UPF TV foi atrás de respostas. Lá na região norte do Estado, Passo Fundo se destaca por ter uma estação meteorológica considerada estratégica. A meteorologia que conhecemos hoje veio com Aristóteles e, segundo esse agrometeorologista, ficou ainda mais popular com um grego. Tudo isso antes de Cristo. A primeira obra, até inclusive, que dá o nome à ciência da meteorologia, ela data do século IV a.C., é a obra meteorológica de Aristóteles. Mas o livro que foi mais popular na Antiguidade e remonta a esse livro, muitos dos mitos que perpetuam, que até hoje sobrevivem na questão relacionada à meteorologia, é o chamado Livro dos Sinais, de um outro grego chamado Teofraso, também, a Ante de Cristo. Havia várias formas de prever o tempo relacionadas com o comportamento de animais, com a questão de sinais, de coloração, de nuvens, de ventos. Só que as medições da previsão, como conhecemos hoje, são um tanto diferentes da sua origem. Hoje, especialmente, toda uma modelagem física e matemática da atmosfera, ela envolve um sistema de observação que, em escala global, ou seja, de todo o planeta, não só da superfície da Terra, mas também de níveis de altitude na atmosfera e, consequentemente, nós podemos dizer que hoje nós temos três tipos de previsões. A primeira delas é a previsão do tempo, que prevê o comportamento ao longo de até uma semana. A segunda é a previsão de clima, que consegue perceber desastres naturais num período de três, seis e até doze meses, a partir dos oceanos. E a previsão de mudanças do clima faz uma análise global. As três são desenvolvidas por meio de dados captados por uma rede que liga todos os países. Em Passo Fundo, as primeiras medições datam de 1911, mas é desde 1974 que a previsão da cidade e região é feita nesta estação, por meio de uma parceria da Embrapa Trigo com o INIMET, Instituto Nacional de Meteorologia. O responsável pelas três medições diárias é este observador meteorológico, com 20 anos de experiência na área, que inclui cursos pela Marinha, Aeronáutica, Infraero e pelo INIMET. Há todo um processo que eu vou fazer vários cálculos, vários, são observações, vários cálculos, montar uma carta e mandar para os meteorologistas em Porto Alegre, que é tudo feito no científico, com técnica, é matemática e geografia que, no dia a dia, não tem como fugir dessas duas matérias. Esse é o heliógrafo, que mede a insolação diária. O instrumento foi criado no século XVIII e até hoje não foi inventada outra tecnologia para esta função. E nesse abrigo meteorológico guardada dentro deste aparelho está uma trança de cabelo. Acredite o principal componente para medir a umidade do ar. É necessária a leitura de mais de 20 instrumentos para que os passofundenses possam confiar na previsão através dos meios de comunicação ou dos aplicativos de celular. Neste caso, use aplicativos ligados aos serviços oficiais de meteorologia. Fundamentalmente, a origem dessas previsões de aplicativos tem nos mesmos centros, tem a mesma confiança e é o que varia às vezes a interpretação, conhecimento dos meteorologistas que atuam na determinada região. Bom, agora a gente mostra então o resultado desses cálculos todos. Vamos ver qual é a previsão do tempo para amanhã. Mas não tem muita novidade, viu? A quarta-feira vai ser mais um dia com predomínio de sol em todo o estado. A chance de chuva passageira entre a tarde e a noite apenas na região da divisa com Santa Catarina e no litoral norte. E o calorão não dá trégua. Em Santa Cruz do Sul, vamos ver as temperaturas máxima que atinge os 35 graus. Já na capital, os termômetros sobem um pouquinho menos, não passam dos 31. E para quem está curtindo o veraneio lá em Torres, temperaturas mais agradáveis, variando dos 21 aos 29 graus. Vamos agora falar de esporte aqui no Panorama com a Cristiane Matos. Cris, dois jogos fecharam a rodada do Gaúchão ontem e também tem novidade hoje no Beira Rio. Boa noite. Isso mesmo, boa noite Dava, boa noite aos nossos queridos telespectadores. Pois é, exatamente o que você falou. A quinta rodada do Campeonato Gaúcho fechou ontem e curiosamente com dois empates. No Vale dos Sinos, tanto Novo Hamburgo quanto São Paulo de Rio Grande não marcaram gols e ficaram no 0x0. Com um ponto a mais, o Anilado passou o Grêmio na classificação, mas segue na zona de rebaixamento. Já em Santa Cruz do Sul, no estádio dos Eucaliptos, o Juventude chegou a estar vencendo a Avenida por 2x0, mas a equipe da casa conseguiu buscar o empate. Vamos ver os gols então? Olhei na tela. O Juventude saiu na frente no Eucaliptos com esse gol de Ricardo Jesus bem no finzinho do primeiro tempo. No segundo tempo, novamente, Ricardo Jesus, de pênalti, ampliou para a papada. Juventude 2x0 e festa da torcida caxiense. Dez minutos depois, o Avenida reagiu e descontou com Danilo. Faltando dois minutos para o fim da partida, Alexandre deu números finais ao placar. Avenida 2, Juventude, na zona de classificação, também 2. Está aí então os gols do jogo lá de Santa Cruz. Com esses dois empates, não mudou nada na zona de classificação do estadual. Os oito primeiros colocados seguem os mesmos de ontem. Entre a dupla Grenal, a novidade vem do Inter. Como você ressaltou, Dalva, Hoje, o Colorado apresentou um reforço que não chega a ser uma grande novidade para o torcedor colorado, porque esse jogador já esteve por aqui. Trata-se do zagueiro Rodrigo Moledo, de 30 anos. Ele estava no futebol grego e chegaria para compor o elenco vermelho apenas na metade do ano. Entretanto, após conversas dos dirigentes colorados com o Panathinaikos, Clube de Moledo, foi acertado um valor que o Inter vai pagar para contar com o atleta já no primeiro semestre. O jogador passou pelo Inter entre 2010 e 2013 e também em 2015. O contrato dele vai até junho de 2021. Como o Moledo já vinha treinando no CT Parque Gigante, muito em breve deverá ficar, então, à disposição do técnico Odair Helma. E por hoje era isso, Dalva. A gente volta amanhã, então, com mais informações do esporte aqui para vocês. A gente espera, Cris, até mais, então. Até. E hoje a gente encerra essa edição do Panorama com imagens da cavalgada do mar que até sábado vai percorrer o litoral do estado exibindo orgulho do tradicionalismo gaúcho. Uma boa noite para você e até amanhã. Quando se toma um tortilho Só existe dois caminhos Ou se faz dele um amigo Com paciência e com carinho De outro modo é cascavel Batendo guinço no minho Quando ensino o meu tortilho As... E aí